É brincadeira? Entrei no discurso de ódio. Perdi minha página com 522 mil aliados de batalha no Facebook. E qual foi o motivo? Eu simplesmente fiz um vídeo, que você pode conferir aí no YouTube, que é um vídeo antecessor a este aqui, a qual eu falo que o transexual aí, o Suzy, ele não deveria ter sido abraçado, eu falo que ele não deveria ter a sensibilidade do povo brasileiro. Eu disse que ele deveria sim ser punido com prisão perpétua, e nesse caso, sem sombra de dúvida, pena de morte. E o que aconteceu no Facebook? Como todos nós já sabemos que o Facebook é uma plataforma esquerdista, excluiu a minha página por discurso de ódio. Milhares de denúncias dos esquerdistas, das cabelenta, dos petezentos, dos pessolentos, dos mortadelantes, essa galera toda entrou em massa, combinaram o ataque e conseguiram derrubar a minha página. Eu vou dizer algo pra vocês, aos esquerdistas, vou criar outra página, vou começar do zero novamente. E eu peço a você, guerreiro, que compartilhe esta mensagem, peço a você que se inscreva em meu canal no YouTube, pois aqui é onde eu estarei lançando os meus novos vídeos, pois aqui tem como eu me defender. Lá no Facebook, infelizmente, eles nem me deram a opção de me defender, excluíram a minha página instantaneamente. Vou começar outra lá, mas eu peço pra que você se inscreva aqui no meu canal no YouTube, chamado Renato Tarouco. Se vocês estão me atacando lá no Facebook, significa que eu estou no caminho certo. Beleza, senhores? Forte abraço a todos, vou ficando por aqui.